Eu vou cantar uma canção pra você Feita da tua imagem diante da minha facinha Achear se você pudesse entender Baby, baby, eu vou cantar uma canção Uma canção pra você A chapéu da amarela sobre a cama Você sabe qual é Você A chapéu da amarela Que a cor do teu abraço não sentiu frio A tua vez na janela Alguém sente lá fora amor A dor, a dor A cobertar, apertar, sobre a cama Sobre o lindo jornal Dorme um corpo Dorme um corpo Dorme um corpo Diz igual Igual Peixe e jaqueta amarela Dorme um despedaço de amor Que em cada canto de um teto Que em cada canto de um teto Destila a caçada do afeto em cada cor Cada carro Cada barro, cada barro de pele Num jarro de flor Cada sábado, cada cama que não me ama Amar, amarela, 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 amarela Vem, vem, eu vou cantar Uma canção Uma canção Que em cada canto de um teto Cria de um nosso sexo Amor O anexo O anexo O x da nossa dor Amor, eu aposto no jogo Entre cartas, cervejas, fogo e beijo Qualha No baralho Joga os águas De embaralho Sou dama de paus Caralho O anexo Não posso na vez Entre dedos E ameis Ataque o beijo na mão Não, meu não Se sou tua dor Sua sou Essa canção Eu sou o teu filho, não sei não Eu sou o teu amor, o teu amor Essa canção Eu vou cantar Uma canção Pra você Feita da tua imagem Diante da minha face Ah, se ela Se você Pudesse entender Baby Oh Pudesse 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 Pudesse